ai mano esses cara é muito bobo, se não fosse eles matavam todos os rafs mano, falei pra eles ainda ah, cala a boca caralho tirando esse comédia caralho sabe o que é bom, sabe o que é bom na certa foi mal a tela 2 fazer uma amizade mal a tela 2 então vamos ter que banir o nobru se fosse assim, nobru de 2015 será o monto logo é um grupão nossa mais vezes o baquete jatou 48 tiradores, jura pra tudo caralho ele não ta jogando não é caralho? não, mas ele juntou uns 30 ali vai pra perto tinha uns 30 ali ai não mamou não menin ai não deu aquela o dentro ai valdente tem cara aqui eita o squad completo aqui ai não tirou minha parte caixa é